e fala galera fala pessoal ricardo souza falando pessoal bem-vindo ao meu canal você vai chegando agora antes de mais nada peço a você que deixa o seu joinha aí tá inscreva-se e aperte o sininho para receber as nossas atualizações pessoal é hoje eu vou estar respondendo uma pergunta aí tá é do canal uma lá na caixa de comentário da minha amiga raissa tá ela pergunta sobre a estaquia no chuchu no chuchu na batatinha tá é onde você pega uma batatinha tá é pega uma estaca geralmente as pessoas fazem com roseira né uma roseira e e outros estacos também goiabeira mangueira etc alguns vídeos aí ensinando a fazer tá é hoje dia a propagação por estaquia tá uma coisa muito muito mais riqueira do que antes antes era uma raridade até nem conhecia né hoje hoje todo mundo vai fazer está aqui porque a galera aí que é um resultado mais rápido eu não propago que nem por sementes como vocês virem tá muito semente aqui ó sem esse mentiras aqui tá faço muita preparação por semente tem mais nada fora é só que demoram bastante né possivelmente podem estar demorando de dois anos e meio até dez anos aí para tá para a frutífera produzindo tá por isso que algumas pessoas recorrem para estaquia sendo que estaquia pessoal é quando eu já falei em outros vídeos por aí é requer muita técnica muito cuidado muita técnica muita atenção alguns cuidados especiais algumas pessoas utilizam de alguns artifícios aí falsos mentirosos tá e fica enganando as pessoas que não é o meu caso aqui eu ensino a fazer estaquia da forma correta entendeu da forma certa da forma correta porque porque é isso aí né a gente tem que ensinar o correto não é o certo né então vamos responder a pergunta aqui eu já faço algumas propagações por estaquia tá isso aqui são jabuticaba a goiabeira é acerola que eu faço amigos estaquias aí até fazer teste em substrato diferente tá são testes que eu faço para chegar um resultado perfeito né para não ter perco a estaquia ela ela é feita se vendo em canais rurais aí até para o embrapa é o aconselhável que se faça estaquia dentro do substrato da areia tá utilizando água sem cloro e um pouco de substrato e o hormônio né sintéticos hormônios naturais tipo aib o forte enraizador o enraizador de lentilha tiririca etc tem outros aí vários aí que você tem outros vídeos a utilização pessoal de destaque com batatinha é pode dar certo a parte de princípio a chance de você conseguir uma propagação disso aqui é mínima tá vamos poder sem estar que você quiser aí é possivelmente um ou duas pode pegar possivelmente porque aqui contém água né mas que isso aqui é uma faça uma enganação isso aqui não funciona quem tá fazendo isso aí eu tenho não tenho nada contra quem tá fazendo quem 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 tá ensinando tá tô só passando aqui a verdade sobre isso aqui tá pega uma estaca fura com uma chave de fenda com uma faca um buraco nela colhe lá a estaca põe a estaca aqui no na batatinha tá na batatinha logo após enterra e vai nascer ou no chuchu ou numa melancia e vai sair pode dar certo pode tá a probabilidade de você conseguir vamos supor uma roseira você pegar 10 galho de roseira e por na sua areia o seu substrato se você fizer da forma corretinha a probabilidade dos 10 pegar é de 90 por cento se você fizer perfeitamente pode chegar até 100 por cento se você pegar um de 10 um pode não pegar mas geralmente o que eu faço de roseira ele vai pegar 90 por cento tá se você pegar 10 galho de roseira e por 10 batatinha acho que já fez aí o teste aí sabe muito bem que eu tô falando que eu tô me referindo muita pessoa foi enganada aí alguma pessoa deu certo e eu falei pode poder dar se você colocar os 10 destaca e batatinha para fazer o teste da sua casa 10 estaca de batatinha de 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 roseira aqui ou de qualquer outra aqui na batatinha de roseira que é mais fácil de pegar do que as demais uma roseira muito mais fácil é 90 por cento mais fácil de pegar com frutífera a não ser uma cítrica com a cítrica também é muito fácil de pegar de 10 você plantar aqui eu acho que até os 10 não vão pegar de 100 pode pegar um ou dois que eu falei na batatinha pode dar certo pode porque porque contém líquido o chuchu também contém líquido a princípio não tem nenhum componente de raizante que que pode ser fazer propagação radicular de raiz aqui de forma alguma tá é isso aqui na verdade eu vou explicar isso aqui na verdade hoje devido que a a a tecnologia hoje nós temos o meu de transporte bem mais rápido né hoje nós nós é os correios aí a agência de transporte aí entregam estaquias entregam os sementes de alguma forma rápida muito rápida ou mesmo comprei um enraizador que eu comprei para chegar em 30 dias e menos de 10 dias chegou o enraizador imagina uma estaca não está aqui antigamente é como você tinha essa tecnologia de de se transportar estaca aqui nem que nem hoje né hoje temos a tecnologia que se faz de uma forma bem 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 eficaz rápida eles utilizavam a batatinha para transportando a as rozeiras aí estaca e até rosas para ela não murchar eles não tiraram utilizavam isso aqui ó a batatinha eles fincavam aqui a as estacas e as rosas aqui para elas não murchar e assim ela durariam mais tempo tá elas iriam absorvendo a água da batata batata na potência ela demorava um certo período e a planta lá está que chegava em outro estado justamente alguém possivelmente viu isso aqui é que eu já tinha visto também tá eu sabia para que servia nunca utilizei nesse artifício quando eu precisei tá mas eu sabia que isso aqui servia para isso eu vi alguns vídeos não quis relatar mas como chegou a pergunta aqui tá no as perguntas que eu anoto aqui chegou a pergunta para mim e eu vou estar respondendo outras aí também e o que que acontece é para isso que serve para mais nada você não se você colocar uma estaca se você tiver pensando em colocar uma estaca de roseira de qualquer outra que eu digo de frutífera de jabuticaba seja lá o que for e na batatinha está enterrando aí para pegar ó o aconselho você isso aqui é sério isso aqui você pode entrar no site do embrapa estude bem se o se fosse verdade aqui os maiores produtores aqui do brasil até o embrapa estava ensinando no globo rural isso aqui é uma faça tá quem está ensinando aí só quer lá que isso aqui é na verdade é enganar as pessoas é que não serve para nada tá se você está fazendo isso aí chuchu pode pode até ter dado certo mas é muito difícil tá então bora fazer o seguinte a próxima vez você for fazer uma estaquia ó conselho meu vai por mim vai dar 90% mais chance 99,9% mais chance de pegar você vai pegar areia lavada carvão ou substrato 70% de areia lavada 30% do seu substrato escolhido aí bem curtido ou de carvão de preferência carvão pessoal dá é mais eficaz isso é ensinado não é por mim não é por os engenheiros tá agrícolas que ensinam do embrapa não sou eu respondida a pergunta muito obrigado a isso aí tá por estar sempre comentando aí e ajudando o canal a crescer e vocês também tá a resposta tá respondida muito obrigado a todos é o próximo vídeo pessoal se gostou deixa o seu like aí fica com deus